O jogo é um dificílimo, praticamente se definindo uma vaga para o quadrangular. Vila Nova com três pontos a frente, nós precisamos de uma vitória, um campo adversário onde eles saibam jogar lá. Mas confiante, que a nossa equiposta se apresenta bem, dependendo dos resultados da rodada, até o empate ainda vai ter uma decisão na última partida. Então por isso que é uma partida que é decisiva, acho que para o Vila e para nós também. A gente só depende de nós, segundo a verdade. Quisermos conseguir a classificação, a gente depende de nós, de conseguirmos uma vitória para definirmos a classificação no jogo contra-tombense. Então acho que é um jogo assim, onde as duas equipes vão procurar vencer, porque é a forma de você conseguir a classificação. Olha, é um jogo onde nós sabemos, em relação até às dimensões do gramado, a gente esteve assistindo ao jogo do Cruzeiro contra o Vila. As dimensões, como é o gramado, vive-se muito de jogada de corpo a corpo, de jogada aérea. E nós sabemos que temos que ter uma atenção voltada nesse aspecto, em relação à bola aérea, em relação a esse corpo a corpo, ter a mesma pegada. E também, acho que o presidente colocou bem, em relação a uma definição para nós. Você conseguir uma classificação por quadro regular, uma equipe que estava desacreditada, que o Américo estava desacreditado, é essa grande verdade. Não tem uma possibilidade agora de classificação. E também, você tem um quadro regular, onde financeiramente é vantajoso, você tentar brigar por um título. Então é uma partida que tem muita importância. O presidente colocou isso bem para o grupo, a importância dessa partida, em todos os aspectos. Nós vamos procurar analisar bem o Vila Nova, como joga. Eu já assisti aquele jogo contra o Cruzeiro, jogando eles, jogando em casa. Eu vou ver o tape agora contra o Américo de Teófilo, para podermos aí definir nossa equipe. Então, a equipe, uma base, certamente será que é lá. Nós não temos aí problemas de cartões e contusões, mas vamos procurar fazer uma análise em relação aos jogos, aí sim, para a gente definir nossa equipe. Nós estamos colocando nesse aspecto, se você, às vezes, o resultado, caso o Tom Benci ganhe um jogo do Turpi, e me parece que tem o próprio Caldense também, tem 11 pontos. Então, na verdade, seria uma vitória, seria um bom resultado. Para você não deixar para a última rodada, você depender apenas de você na última rodada. Agora, o empate, logicamente, dependendo do resultado, possa ser que você tenha aí uma condição de classificar na última rodada. Mas a gente tem que pensar diferente, tem que pensar em vencer, fazer a nossa parte, depender só de nós. Você não ficar para a última rodada dependendo aí de outros resultados. O Danilo foi colocado para mim, em relação a... ele estava emprestado, eu terei informações com as pessoas que estavam no Anápolis. Até coincidência, tanto o técnico como o auxiliar técnico, são jogadores que foram jogadores meus, tanto o Vladimir Araújo como o Romildo. Então, isso facilitou. São dois ex-jogadores meus, que estão trabalhando hoje como técnico e o auxiliar técnico, em termos informações em relação ao Danilo. Me passaram essas qualidades dele, e por isso que eu pedi que ele voltasse para eu poder analisá-lo. Infelizmente, a gente pediu um pouco atrasado, por ele ter voltado antes, que teria condições aí de participar, até do estadual, pelo fato dele ser do América. E como ele veio após as inscrições, ele não tem condições para o estadual. Então, tem aí condições na Copa do Brasil. É importante você, um jogador que é do América, a gente faz uma análise, um jogador que tem um biotipo bom. As informações que eu tive em relação ao Vladimir Araújo, que era o técnico dele, tem uma marcação boa. joga bem na linha de quatro, então a gente vai procurar, já que ele é do clube, a gente vai fazer uma análise em relação ao Danilo. Não, nós temos um planejamento feito já em relação ao que vai ser feito para o brasileiro, mas como ele é do América e a gente tem esse tempo para poder olhar, a gente procurou que ele viesse. Como a gente lamentou um pouquinho, quando foi falado o nome dele, a gente poderia ter trazido antes que ele estaria em condições de participar do estadual. Infelizmente, ele não pode ir no estadual. Infelizmente, ele não pode ir no estadual.